Olá, eu sou Ezequiel Oridim e hoje a gente vai fazer a resenha, um release do livro O Dilema do Nibro. O livro Dilema do Nibro eu considero um livro sobre uma investigação no mundo das refeições. Para você que gosta desse debate da alimentação, da produção, da distribuição, do consumo de alimentos, esse é um livro que vai marcar história na vida de vocês. Considero o livro O Dilema do Nibro um dos melhores livros que tangencia um debate sobre a questão da alimentação e do ser onívoro no meio social de forma espetacular. O livro O Dilema do Nibro foi traduzido na versão em português em 2007 e o Michael Polo, que é o autor dele, teve esse livro premiado entre os 5 melhores livros não fictícios pela The New York Times. Considero um livro espetacular, um livro que transita em toda a cadeia de produção, desde a produção, a distribuição e o consumo desse alimento. Eu considero um livro espetacular, um livro que vai mexer com a questão alimentar de vocês. Então, considerando que Michael Polo é um ativista, um jornalista, que se dedica, que é apaixonado pelo sistema da alimentação. Ele tem diversos livros. Esse, do Dilema do Nibro, é um deles. Tem vários outros fazendo uma sequência muito espetacular, um questionamento crítico de como que é produzido o nosso alimento hoje no mundo contemporâneo. E esse questionamento fervoroso que o Michael Polo faz, ele faz com muita propriedade. Considero que esse livro, O Dilema do Nibro, ele trabalha muito próximo da realidade e faz uma crítica bem efusiva ao nosso sistema agroalimentar industrial. O Polo, então, como um ativista, professor, ele emerge dentro dessa lógica da produção de alimentos e ele vai quase numa pesquisa de participação, ação, chegar lá, lá onde o agricultor produz o alimento, quais são os seus problemas, quais são os seus dilemas econômicos, por que ele produz daquela forma, como ele produz, passando pela fase da distribuição, pela fase da agroindustrialização nesse produto e até chegar à mesa do consumidor. É muito interessante, vale a pena. O Michael Polo hoje tem Twitter, para quem gosta de rede social, tem também Instagram. Está sempre ativo nas redes, comentando sobre questões sobre alimentação. Bom, entendendo essa perspectiva dessa obra, nós podemos compreender que ela é uma investigação de como a sociedade obtém alimentos. E essa obtenção de alimentos, posso caracterizar essa obra em quatro grandes questões. Uma primeira parte da obra vai falar sobre o atual sistema industrial. E o Michael Polo faz um debate muito crítico em relação à produção de milho nos Estados Unidos. Ele fala espetacularmente que a produção de milho, e o milho compõe muito a nossa dieta alimentar, o mercado de commodities, e o milho está presente em quase boa parte da nossa alimentação, nossa dieta alimentar. Em segundo momento, o Michael Polo já trabalha a grande operação orgânica, né? Que é a produção de alimentos orgânicos nos Estados Unidos, e como isso tem desencadeado de sair de uma produção de pequena escala, para um grande comércio, um grande nicho de mercado das grandes organizações. E isso é um debate que vai capturar, vai ser muito efervescente dentro do livro dele. Um terceiro momento, ele vai falar sobre a propriedade autossuficiente local. A propriedade que consegue, ou não consegue, de certo modo, se autossustentar. Uma propriedade rural que, em alguma medida, no passado, se autossustentava, e hoje, ela tem outra lógica, incorporou uma lógica capitalista de produção. E, por último, não menos importante, logicamente, ele trabalha a ideia do caçador-coletor. Muito importante se apropriar desses conceitos. E isso fecha o grande enredo do Polo no livro O Dilema do Onívoro. Eu selecionei aqui algumas frases de efeito do Polo dentro desse livro, que eu gostaria de debater com vocês, longe de caracterizar toda a genialidade desse livro. Algumas frases fazem a gente pensar enquanto ser social, enquanto pessoa que produz, enquanto pessoa que consome alimentos. E a primeira delas, que me chama a atenção, é essa aqui, em que ele fala o seguinte, Muita gente, hoje, parece totalmente satisfeita comendo na extremidade da cadeia alimentar industrial, sem parar para pensar no assunto. Provavelmente, esse livro não foi feito para essas pessoas. Há nele coisas que vão estragar seus apetites. Por isso, o Polo, quando faz a sua investigação, ação, participante, quando ele vai lá junto com o agricultor, quando ele vai lá no momento da industrialização do produto, quando ele questiona as questões dos alimentos no supermercado, ele está desvendando uma máscara oculta que está por trás desse sistema. E mostra de como que a mídia, de certo modo, interfere na nossa dieta alimentar. Então, o Polo é muito inteligente nesse momento, é onde ele capta de como que as ações de marketing, como que a indústria alimentar, ao longo do tempo, foi se moldando e foi influenciando tanto a produção quanto o consumo. Muito interessante. Bom, e o primeiro grande destaque que eu falo sobre esse livro, que chama muita atenção já na primeira parte, é que ele chama um dado muito alarmante e também bastante interessante, né? Que ele diz o seguinte, num supermercado médio americano, é possível encontrar cerca de 45 mil itens. E mais de um quarto deles atualmente contém milho. Veja só, mais de um quarto deles contém milho. Então, se você emergir dentro de um supermercado e a gente traz isso para a realidade brasileira, o que acontece? Muito da nossa alimentação, segundo o Polo, está incorporado o milho, né? E aí a gente pode começar a abrir a nossa mente em relação a essa questão. Por que o milho, né? Porque, e ele vai debater isso lá dentro do trabalho dele, né? Da obra, que o milho é um cereal barato, de baixo custo. Então, claro que o milho incorporou a alimentação. A cerveja, por exemplo, um exemplo muito claro que ela era produzida conservada e depois foi incorporada a sua versão com milho, né? Então, ele vai dizer que muitos alimentos que hoje a gente tem, que a gente compra no supermercado, ele contém milho. É a base de milho. E ele vai concluir dizendo o seguinte, portanto, é isso que nós somos, milho processado ambulante. Uma crítica, né? Que chega a um momento bastante efervescente do livro, onde ele traz essas questões após debater todo o sistema de produção e também o sistema de alimentação, né? De como que essa cadeia se reproduz e por que o milho é mais atrativo para o sistema econômico local e mundial? Outra frase que é de muito efeito, quando o Polo chega na propriedade do Sr. George Neyro, na sua fazenda, ele vai lá e faz essa investigação, a ação, participa junto com o agricultor na produção, sendo um jornalista investigativo, um pesquisador, e ele faz alguns questionamentos ao vivenciar a propriedade do polo. E um deles, muito característico, é essa frase que eu tirei aqui para vocês e destaco. E ele diz o seguinte, bom, pois, apesar de sua propriedade ainda ser capaz de alimentar 129 pessoas, ela já não é capaz de sustentar as quatro que moram nela. A fazenda de George Neyro sobrevive graças a um contra-cheque de Page Neyro. Ela trabalha no órgão de assistência social em Jefferson e um subsídio anual pago por Washington DC. Olha, veja só, a primeira grande questão aqui, uma propriedade alimenta 129 pessoas, mas ela não sustenta a própria família. Vejam que interessante, afinal, o que ela produz? Ele deixa na imaginação do leitor, opa, mas ela não se sustenta. Veja só, ela ainda depende de uma renda não agrícola, de pessoas que trabalham fora da propriedade. É o primeiro grande, grande insight que ele faz nesse livro. E isso chama atenção para dizer, olha, espera aí, nem sempre, o modo que a gente produz, está dando e está sendo suficiente para uma propriedade se manter. E ele vai mais além. Ele vai dizer o quê? Uma família, a família de Neyro, também já não pode alimentar a família de Neyro como fez nos tempos de avô. Veja só, ele não consegue nem alimentar a sua própria família. E diz mais, as safras colhidas por George são basicamente não comestíveis. São mercadorias que precisam ser processadas ou dadas aos animais como oração antes que essas possam alimentar pessoas. Então, aqui ele vai fazer a crítica dizendo, olha, o que eu produzo aqui é um subproduto. E esse subproduto vai ser dado aos animais que vai ser vendido para as pessoas. Então, eu acho que ele trabalha aqui a noção da pecuária, né? E, de certa forma, está dizendo assim, bom, o que eu estou produzindo aqui de uma forma de especialização, o que eu produzo vai para o animal que o animal alimenta a pessoa. Mas veja só, ele traz mais e ele é mais instigante ainda. E ele diz o seguinte, água, água por todo lado e nem uma gota para se beber. Como ocorre na maior parte de ova que atualmente importa 80% dos alimentos que consomem. A fazenda de George, com exceção de seu jardim, suas galinhas e suas árvores frutíferas, é basicamente um deserto de alimentos. E isso é chocante. Porque, veja só, um local, um local que importa 80% dos alimentos que consome. Um estilo, um espaço geográfico, né? Que tem que importar os alimentos. Veja só, então você não é autossuficiente. aquele debate do desenvolvimento do desenvolvimento como dependência, né? Então, eu dependo. A minha nação, o meu município, o meu estado, ele é dependente de outros fatores, de outros meios de produção para que ele sobreviva. e no caso, a produção de alimentos é assim. George, a fazenda de George Nelo, e ele fala, com a exceção das galinhas e árvores, é basicamente um deserto de alimentos. Ou seja, né? Uma crítica que é acirada à especialização da agricultura nos últimos anos. que antigamente se produzia de forma mais diversificada e hoje para você ganhar em escala, atingir custo de produção, atingir a lei da demanda e oferta, se trabalha de forma mais especializada. Logo, há uma outra característica que está por trás. É a característica empresarial embutida dentro das propriedades. Aqui, nesse caso, as propriedades dos estados Estados Unidos. Bom, aí trago para vocês mais uma outra questão, uma outra frase de efeito que o livro traz do dilema do livro. E aí, agora, ele já está trabalhando a parte dos consumidores. E isso tem um conceito muito claro do circuito curto de produção e consumo e o circuito longo de produção e consumo. Vejamos aqui. Pergunte a um desses comedores de onde vem o seu filé? De onde vem o seu filé? O seu refrigerante? Ele ou ela responderá do supermercado. Pergunte a George Nailor, a propriedade que ele estudou, para quem ele está cultivando todo esse milho? E ele lhe dirá o complexo militar industrial. Ambos estão parcialmente corretos. E eu reforço, ambos estão parcialmente corretos. Vejam só, num primeiro momento, o consumidor não conhece quem produz o alimento dele. Que é uma característica, tem sido muito chamada agora na questão alimentar contemporânea, identificação geográfica, identificação do produto. Se eu conseguir identificar de onde é que eu estou comendo determinada carne, de onde estou comendo determinado arroz, porque uma coisa é a questão de onde é embalado, mas de onde vem esse produto? E esse é o circuito longo de produção e consumo, onde o consumidor não conhece o agricultor. E o circuito curto de produção é logicamente o contrário, onde produtor e consumidor se conhecem. Aquela famosa lei, a famosa brincadeira que se faz, de onde vem o leite de caixinha, onde vem o leite vem da caixinha, não, o leite vem da vaca. E essa brincadeira, essa forma sarcástica de dizer que você já não sabe mais de onde vem o leite, tem muito do que esse sistema agroalimentar do circuito longo provoca que eu, na noção de uma sociedade mais urbana, acredito que os alimentos vêm do supermercado. então essa é uma crítica que está por trás muito efusiva que vem sendo trabalhada em todo o mundo. E um segundo momento ele fala do George que ele está produzindo esse milho para um complexo militar industrial que ele não sabe para quem é realmente para o que vai ser feito o seu milho, para onde ele vai ir, como ele vai ser transformado, como ele vai ser usado. Então para eles essa relação não existe, a relação de proximidade, eu não conheço para quem eu estou vendendo e uma exceção atualmente na questão das feiras livres. As feiras livres vêm dar uma na agricultura familiar em especial as feiras livres colocam mais em contato consumidor e produtor. Mas nas grandes redes agroalimentares esse contato ele ainda não é possível. Há outros instrumentos que está se pensando para que se possa conhecer um pouco da história de quem está produzindo aquele alimento que você comprou que está em fase de evolução e as tecnologias de informação estão usando isso como mais um merchan mais uma agregação de valor ao produto que é disponibilizado aos seus consumidores. por último e mais importante o Pono vai questionar o agricultor por que plantavam mais milho quando o preço baixava mais. Então assim ele queria saber peraí mas o preço está baixando o milho e vocês continuam plantando? Ele pergunta isso para o Nelo e o Nelo vai responder bom a lei da oferta e da procura nunca funcionou na agricultura e nunca vai funcionar. A lógica econômica de uma propriedade familiar é muito diferente daquela de uma empresa quando os preços caem a firma pode mandar a gente embora. O mercado acaba encontrando um novo equilíbrio entre a oferta e a demanda mas a demanda por comida não é elástica uma lei econômica as pessoas não comem mais só porque a comida está barata. Então aqui o George Nelo de uma forma muito sensata ele compreende essa questão e vai demonstrar que ele está preso a um sistema agroalimentar que ele é o que disponibiliza para ele o que o mercado diz o mercado vai dizer para produzir milho então ele vai produzir milho ele se especializou no milho ele conhece sobre o sistema de produção e sabe que o mercado opera de certa forma e isso também é um problema para a reprodução da sua unidade de produção e ele continua Nelo muito inteligente e demitir fazendeiros não ajuda a reduzir a oferta você pode me despedir mas não pode despedir minha terra porque algum outro fazendeiro que precisa de um fluxo de caixa maior ou que pensa ser mais eficiente do que eu virá cultivar as terras mesmo se eu sair desse ramo esse pedaço continuará a produzir milho e aí ele mostra aquela questão da subordinação do agricultor ao sistema agroindustrial eu produzo o que me compram e o agricultor tem muito isso ele fala que olha eu sou bom em produzir então me falaram que a minha região produz bem milho logo eu me especializei em milho sei produzir milho sei o que eu preciso para aumentar a produção e produtividade ao passo que ao passo que preciso de um mercado que me compre isso e um grande dilema dos agricultores hoje é ter mercado e esse debate entra na questão das alternativas de produção as alternativas de diversificação da agricultura pairam por essa questão ora vamos diversificar nossa propriedade beleza vamos vamos produzir alface vamos produzir moranguinho mas quem vai comprar uma outra questão muito importante que faço nas minhas palestras é bom a mesma estratégia de reprodução social a mesma estratégia de reprodução econômica para todos os agricultores para várias famílias agricultores não é estratégia alguma porque também vai cair na questão da lei da demanda e oferta esse é um debate interminável um debate que o Polo começa a fazer e começa a fazer um novo olhar sobre essa questão dentro do livro e traz insights muito importantes bom e o Polo mais aguçado inteligentíssimo faz o seguinte questionamento para o George Neyler seu agricultor e ele vai dizer assim bom há uma suposta subordinação do agricultor ao sistema industrial quando o Neyler destaca de forma mal-humorada a mera ideia de plantar outra coisa o que eu vou plantar aqui brócolis alface fizemos investimento de longo prazo para cultivar milho e soja o Silo é o único comprador na cidade e só me paga por milho e soja o mercado me diz para cultivar milho e soja ponto e aqui então a gente vê toda uma reflexão de como o agricultor é preso ao sistema industrial da agricultura o sistema de integração por exemplo no sul do Brasil muito efervescente o sistema de integração da agricultura o sistema de integração do tabaco o sistema de integração do leite o que é nada mais é todo um sistema de apoio onde você tem insumos assistência técnica uma receita de produção onde se você seguir essa cartilha você tem um produto mais ou menos personalizado um produto mais ou menos padronizado e é esse produto que nós queremos e nós vamos comprar então dá todo esse apoio todo esse aparato ao agricultor e ele precisa se preocupar só em produzir talvez esteja aí esse sucesso do sistema de integração muito muito usado no Brasil em especial na região sul do Brasil bom essa é uma das primeiras abordagens uma das primeiras resenhas de livro que a gente coloca aqui o dilema do livro em especial eu Ezequiel acabei lendo esse livro em 2008 me encantei uso hoje em boa parte das minhas palestras em boa parte das minhas reflexões em sala de aula e aqui nesse canal agora presente também esse livro é um livro sensacional é aquele livro que você vai indicar para o seu amigo que gosta da temática de alimentação é aquele seu amigo que você que está fazendo um curso da área das agrárias e gosta desse debate mais crítico em relação a como opera o sistema agroalimentar e o sistema de produção a cadeia agroindustrial então o Polo ele como jornalista ele consegue se apropriar muito bem desse debate e ele vai muito mais além ele vai falar depois da questão dos orgânicos ele vai falar depois da questão dos alimentos o que está por trás os problemas relacionados ao que o marketing traz para a nossa mudança da dieta alimentar o que antigamente era bom e que hoje já não é mais considerado um bom alimento o que antes era um alimento saudável e hoje já não é mais então há uma reorganização da nossa dieta alimentar conforme o que a mídia nos coloca conforme o que o mercado nos oferta do que o agricultor tem de pacote tecnológico para a produção e esse enredo ele vai fazer essa genialidade desse livro um livro muito vendido um livro muito lido um livro usado em vários centros de pesquisa vários programas de pós-graduação e também de graduação seja na área da nutrição seja na área da campo das ciências agrárias em todos os cursos seja nos programas de pós-graduação interdisciplinares e seja para esse leitor que gosta de uma leitura mais amênua tranquila fácil de compreender e que pode trazer grandes interpretações e grandes insights para vocês pensar sobre o que que vocês estão comendo hoje no mundo contemporâneo o que vocês estão Obrigado.